Hong Kongs alertam para falhas na Convenção de Reciclagem de Navios da IMO. Grupos ambientais de todo o mundo emitiram um alerta de que a Convenção Internacional de Hong Kong da IMO, da Organização Marítica Internacional, para reciclagem segura e ecologicamente correta de navios, que entrará em vigor em 2025, pode não ser efetiva na garantia dos seus propósitos. Segundo os grupos, os requisitos não garantem a reciclagem ética, segura e ambientalmente correta de navios e corre o risco de eliminar as leis existentes e os esforços para reformar as práticas perigosas e poluentes do setor. O Centro de Direito Ambiental Internacional e o Parlamento Europeu expuseram a fraqueza dos padrões e mecanismos de aplicação da Convenção de Hong Kong. O Centro de Direito Ambiental Internacional e o Porto de Direito Ambiental Internacional e o Porto de Direito Ambiental Internacional